E depois de passar pela Noruega, pessoal, uma baleia beluga, apontada como espiã russa, foi vista na Suécia. Autoridades do país fecharam aí uma ponte e adotaram medidas para manter a baleia segura, já que as belugas são uma espécie protegida. A suspeita é que ela tenha se afastado de Oslo, na Noruega, por conta do tráfego de barcos, que pode ser um perigo para o animal. Olha que fofinho, olha que amor. Especialistas acreditam que a beluga tenha sido treinada pelos militares russos. Ela ficou famosa depois de ser flagrada usando uma coleira feita para carregar câmeras em 2019. Então, a mais nova espiã russa foi encontrada agora na Suécia, dando voltas por aí. Ela é um amorzinho, né?